Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi, quinta temporada. A nossa prosa de hoje é com Tatiana Ferreira, formada em Educação Física e ex-bailarina do programa Faustão, na Rede Globo de Televisões do Brasil, para conversar conosco sobre a sua carreira aqui em Braga. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Leila. É um prazer estar aqui hoje. É uma alegria recebê-la aqui, porque você é o sinônimo de alegria, né? Está sempre nas nossas festas, sempre alegrando. Todo mundo fala isso. Fala, Tati, não tem como olhar para você e você nunca está... Sempre você está sorrindo, mas não tem como, porque fazer o que gosta é muito bom. Isso é muito bom. Isso não tem preço. E é isso, gente. Esse sorriso aqui é 24 horas por dia, tá? Não é porque está aqui na frente das câmeras, não. Tati, para a gente começar a nossa conversa, vamos contextualizar aqui. Há quanto tempo que você está a viver aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Porque é carioca, né? Sim, da gema. Então, nos planejamos há quatro anos antes de vir. Viemos aqui em janeiro. Estamos há cinco anos, mais ou menos. É, cinco anos e dois meses. É isso. E vim para cá porque aqui era a cidade do Desporto. E para a minha área isso era fabuloso. Sim, mas assim, já tinha ideia, a gente vai mudar... Porque você veio com a família. Sim. E tinha ideia, a gente vai morar para Portugal. Tinha algum objetivo específico? Não, era mesmo um sonho de morar fora. Pronto. E aí, lá fui eu pesquisar, né? E aí, fui achando os vídeos, procurando os vídeos, os vídeos Alexandra Gomide. E cada dia você estava num lugar. E quando eu vim em Braga e fui pesquisar, era a cidade do Desporto. E aí, me acendeu aquela luzinha e eu já fui procurar as freguesias. E fui, fui, fui. E cada vez mais me incentivando, fui vendo os lugares que eu podia dar aula. Fazia planilha dos ginásios, planilha dos colégios. E falei, pronto, é lá, tenho que ir. E pronto, foi assim. Que delícia. Você tem uma filha. Tenho duas filhas. Uma que mora comigo aqui e outra que está no Brasil. Ah, tem uma no Brasil? Tenho de 27 anos, Brenda. Gente, essa mulher aqui já tem filha de 27 anos? Em sério? Que delícia. Eu não sou novinha. Ah, só engana. Ah, que delícia. Mas é o sorriso, Tati. Eu acho que sim. Se eu tiver sério, vai me dar outra idade. Então, eu vou continuar sorrindo. Me deixa aqui, né? Perfeito. Tati, e a sua filha que veio, chegou... A Mel. A Mel está com que idade? Agora está com 10. Ela veio com 5. Com 5. Veio criança mesmo. Sim. E como é que foi esse processo de adaptação dela e o seu? Então, eu acho que para criança, quanto mais cedo, é mais fácil, porque ela veio para o infantário. Então, ela veio com 5 anos, se adaptou super bem. O português foi um pouquinho mais arrastado, mas como ela não tinha se alfabetizado lá, se alfabetizou aqui, foi bem tranquilo. Ou seja, ela começou a alfabetização aqui. Isso facilita muito, né? Então, ela já carregou os amigos do infantário para a primária e agora... Pronto, já é. Já é para a carença. Já, já. E para mim, foi perfeito. Eu vim sem muitas expectativas, tá? Por quê? Sempre escutei da minha mãe falando assim, Ai, não espera muito, espera pouco, que vai dar certo. Vai devagarinho, conquistando seu espaço. Mas eu falei assim, ninguém me conhece. Quem é a Tatiana Ferreira? E eu ficava assim, calma, vamos step by step. E foi aos pouquinhos, com um mês, eu já estava trabalhando na minha área. Olha! E depois esperei a equivalência do meu diploma chegar, que isso é o que tem que fazer mesmo para vir para cá, para trabalhar na sua área. Peguei a minha carteirinha e foi. E hoje em dia já não tem mais... E aí nós temos uma história que vai ser a nossa prosa de hoje aqui, a Tati tem a história para contar. Tati, mas antes da gente chegar aqui em Braga, o que você fazia lá no Brasil? Você também tinha... A sua vida era bem ativa lá também, né? A mesma coisa. Como a Lê falou, também fui bailarina do Faustão, adorava trabalhar na TV, fiz vários musicais. Gente, você era daquelas bailarinas que a gente assistia o programa, ficava ali atrás dançando? Aquela! Aquela, tipo, bem assim, né? E quando falava assim, aquele artista vai hoje, eu falava, meu Deus, é hoje. E eu ficava nervosa. E a coreografia, Sandy Junior, Ivete Sangalo, adorava. Ah, que delícia! Vários musicais, Kelly Key, fiz especial de Sandy Junior, Turma do Didi, Fly, muito bom, muito bom. É um meio que foi muito legal, fiz muitos amigos, foi muito bom. E também trabalhava no ginásio, né? Nas academias, como dizem no Brasil. Sempre coreografei casamento, 15 anos, sempre fui personal, sempre dei aula online, tudo que você pode imaginar. Minha vida sempre foi correria. Então, aqui, não mudou. Que bom! Então, isso pra mim foi muito fácil. Porque eu pude trazer, assim, sabe? Quando veio a pandemia... A sua bagagem toda... E a pandemia me aproximou, mais ainda dos alunos do Brasil. Porque estavam com saudade e queriam refazer as aulas comigo. Então, você trabalhou com aulas online. Foi a época que eu mais trabalhei. Olha só! Ô, Tati, mas, como você mesma comentou, chegou aqui, eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém. Como é que foi, então, essa inserção na sua área? Porque você é uma privilegiada, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todos que vêm pra cá conseguem inserir na sua área, principalmente com tanta fluidez, com tanta rapidez. Pelo que você falou, foi tudo muito fluido, né? Foi, sim. Eu já cheguei e falei, quero marcar uma reunião com o presidente da junta. Quero pedir ajuda, quero mostrar meu currículo, não conheço ninguém. Mas você já sabia que tinha que procurar o presidente da junta? Não. Mas eu sabia que existia um presidente. Porque nós não temos a estrutura junta de freguesia lá no Brasil, então, geralmente, o brasileiro chega aqui... Mas como eu fui fazer documento, e tinha uma salinha assim, presidente, eu falei... Eu quero isso. Eu quero isso. É ele. Seu Luiz Pedroso. Eu falei, pronto. E eu falei, é isso, isso, eu dou aula disso, 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 disso. Ele ficava assim, aham, 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 aham. Pegou o telefone, oi, tem uma menina assim, 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 assim. Ele, tá bom, tenho uma entrevista pra você, sexta-feira, tal hora, tal. Fui lá e já comecei a dar aula na junta de freguesia. Daí foram abrindo as portas. Olha só, gente. E a propaganda boca a boca é a melhor, né? Não, é aquele negócio, as pessoas abrem as portas, a gente fala muito isso lá na Associação Uai, a gente abre as portas. Agora, quem se mantém, quem desenvolve, quem cresce, aí é o profissional. Aí cada profissional é responsável, pelo desenvolvimento da sua carreira. Porque aí vai depender da resposta que ele vai dar diante das expectativas. Sim, e aí foi pra escola de dança, da escola de dança já apareceu outra aula e outra aula, e assim foi. Graças a Deus, e hoje eu tô realizada. Ainda falta coisa. Calma, surpresa. Mas aí sempre tem que faltar. Sempre tem. A gente sempre tem objetivos maiores. Eu acho que isso é a dádiva da nossa vida. Isso é a vida, né? Isso é viver. Verdade. Exatamente. Ô, Tati, você percebe alguma diferença entre a carreira da dança lá no Brasil e aqui em Portugal? Já que você viveu tão intensamente lá e vive intensamente aqui? Em algumas áreas ali, como aqui em Europa, né? Por exemplo, aula de sapateado. Eu tentei dar aqui e não vingou. Sapateado? Sapateado, que é tão incrível. O chão não é propenso, não tem um tablado pra dar aula. As pessoas, ah, o sapato é só lá não sei aonde, no porto, nananã. E eu falei assim, gente, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer essa malta. Não dá. Sapateado, por exemplo. Sabe? São coisas assim. Porque o sapateado é muito forte lá no Brasil, né? Sim, sim. Todo canto tem aula. Então, eu fico assim, meu Deus, por que eu não tenho sapateado ainda? Ah, e é tão coisinhas assim. Adoro, adoro. Mas assim, em termos do planejamento, do planeamento, né? De carreira, você percebe alguma diferença? Fluida é o mesmo caminhar? É igual, é igual, sendo que aqui, as pessoas que querem seguir carreira, falam assim, não, eu quero mesmo trabalhar, dançar no balé, lá fora, nananã, aqui é um caminho mais estreito pra isso. diferente de quem tá no Brasil e falar, nossa, eu vou pra lá. Aqui já tá mais próximo, sabe? E tem muitas audições pra lá. Tem um campeonato, né? Muito, muito. No Brasil, no Brasil eu não ouvia tanto falar de campeonato de dança como eu ouço aqui. World Cup, dance, é aqui. Então, tem muitas coisas assim que abrem as portas, sim. É pra você? É um must. É bem legal, eu gosto. Que delícia. você recomendaria alguma formação, alguma preparação especial pra quem trabalha com dança lá no Brasil e que tá se organizando pra vir pra cá? Tem alguma coisa que pode ser feita lá pra facilitar essa inserção aqui? E as pessoas acham que é diferente, assim, ah, não, eu vou lá pra fora, vou esperar pra fazer curso lá fora. Não, eles querem o curso de vocês, nós, do Brasil, né? Ou seja, a formação é muita... É muito, tem muito peso. Porque a gente tem o nosso jeito, né? Contagiante, de falar, nananã, e aqui vai ser um curso diferente, você vai aprender, nananã, mas o diferencial é ser de lá. Porque é o jeito... Então, traga toda a sua formação de lá. Toda a bagagem que você puder fazer, você faça, não fica esperando eu vir pra cá. Vou dar um exemplo, queria fazer um curso de pilates, falei, ah, outro, vou fazer lá fora, né? Pronto. Chegou lá, e falei, ah, vou, pronto, vou fazer. Quando me inscrevi, quem dava aula? Uma brasileira. O curso já tinha no Brasil, ou seja... Você já poderia ter feito isso lá. Todas as pessoas esperaram e procuraram esse curso aqui, sendo que já tinha lá. Às vezes, é o medo de não ser aceito, né? Sim. Na verdade, essas formações técnicas, essas mais específicas, muitas vezes, aí não tem nenhum processo de revalidação, é diferente de um diploma acadêmico. Não, não, é diferente. Na verdade, é o peso da formação mesmo. Saber que você tem a formação pronto. Porque aí a experiência, né? Na hora que você for trabalhar ali, deixa claro a veracidade daquela formação. Salvo alguns ginásios que você tem que fazer a formação deles, né? Aí é diferente. Mas quando não, a formação que você já tem mesmo, pronto e acabou. Nesse caso, por exemplo, eu dei aula de jazz muito tempo, mas eu não tive a formação de educação física. Eu realmente, a minha formação foi especificamente na dança. Aqui é fundamental o curso de educação física? Tem que ter o superior de dança. É, eu imaginei. Quando eu fiz a faculdade de dança, porque eu fiz duas, já fiz a dança. Na minha época, acho que nem existia isso. E depois eu migrei, eu fiz o FRJ e depois migrei para a educação física para eliminar várias matérias. Sim. Pronto, e para poder mais abrir o meu leque. E assim, eu fiz. Então, a formação, então, gente, fica a dica aí para quem está no Brasil e é especificamente dessa área, eu acho que na dança deve ser para o desporto em geral, né? Sim, sim. A regra deve ser. Aqui o IPDJ, ele é bem rígido e você tem que fazer o apostilamento das suas matérias, trazer tudo para eles verem em equivalência. É feito por uma plataforma e não demora muito. As pessoas ficam assim, ai, vai demorar. Só demora se estiver acontecendo alguma coisa. O processo não é muito demorado, pelo menos para mim foi perfeito. Não tive que fazer algumas matérias, ou melhor, nenhuma matéria. A equivalência foi tete a tete. Encaixou certinho. Isso, porque tem pessoas que precisam fazer algumas matérias. Ficou pendente essa matéria e essa. Sim, sim. É o ajuste de currículo mesmo. Isso. No meu caso, não. Graças a Deus, foi tudo... Tem alguma formação sua lá do Brasil que teve um peso maior para você aqui? Foi um diferencial maior? Não um diferencial maior. É porque eu dou aula de tanta coisa, né? Exatamente. Tipo, a Zumba aqui é muito forte. Muito forte. Muito forte. Eu não sei se é a maior ou igual do Brasil, mas eu acho que a Malta aqui mexe mais, sabe? É mais mexido aqui. Do Brasil também, tem aula em parques, mas como a gente aqui tem mais parques, área aberta, todo mundo fica esperando o verão. Eu acho que quando acontece, todo mundo vai para a rua. Então a Zumba teve um peso muito grande para mim aqui. Foi bem bom. Então a Zumba foi bem bom. Olha só. É interessante. Está vendo mais uma dica? Mais uma dica. Estamos precisando de instrutores. Anda para cá. Está precisando? Sempre, sempre. Olha, muito bom. Porque às vezes você precisa para substituir, para trocar o horário, pode. Sempre precisa. Zumba, para a gente poder gravar esse programa aqui hoje, a Tati teve que fazer toda uma mobilização na agenda dela, porque é isso. Tati, você dá aula o dia inteiro, né? Sábado, domingo, feriado. São quatro ginásios, duas creches, um estúdio, aula online, personal. Estou ensaiando um casal de noivos agora. Fim de semana do aula de cabeça para baixo. É isso. Mas é o que você gosta, né? Sim, é isso. É, isso é o que importa. Então, Tati, pelo que eu estou entendendo, você vive só da dança aqui. A dança te mantém aqui. Sim, me mantém. Isso é sensacional. Isso é muito bom, muito bom. A dança é educação física e é cuidar. Claro, claro. É porque é aquilo que você falou. Também você está em vários contextos e em várias áreas, né? Mas quais... A gente só viu o lado bom aqui agora. Quais que são os principais desafios? Tem alguma coisa que é mais complicada que você sentiu maior dificuldade? Ale, todo mundo pergunta assim, todo mundo passou por coisa ruim. Qual foi a parte ruim? Ale, eu não tive. Ai, que delícia. Adoro isso. Assim, as pessoas falam assim, ah, mas eu fui... Ah, foi difícil. Fecharam as portas, me olhavam torto. Eu nunca tive, graças a Deus. Gente, quem que vai olhar torto pra esse sorriso? Aí eu pergunto. Eu pergunto, quem que vai olhar torto? Aí as pessoas falam, ah, você topa isso? Topo! Faz isso? Faço! E como você fala, faz isso? Vamos, vamos tentar? Vamos tentar. Ah, mas assim, não pode falar, posso tentar fazer alguma coisa diferente? Se der certo, ok? Pode, então vamos. Nunca passei por situação difícil, assim, nunca, nunca, nunca. É o que a gente fala, né? A questão da adaptação, a gente tem muita responsabilidade nesse processo de adaptação. Então a nossa maneira de agir e reagir vai impactar também nesse processo. Também de como você está disposto a receber aquilo. Exatamente. Quando você chega... Exatamente. Se você chega fechado, tudo vai estar ruim. Claro. O não pode acontecer tipo, ah, vim dar aula nesse horário, nesse horário. Ah, é uma pena. Poxa, não tem. Não tem horário. Porque aqui o que acontece é que como as crianças estudam até um certo horário, todos querem os mesmos horários de pico à noite. Então é seis, sete, oito, acabou. Então a semana já está completa, todo mundo quer o mesmo. Exato. Então aí você tem que começar a agir quem te paga mais. Você ainda tem esse livre-arbítrio para poder tentar tirar um dinheiro extra. É porque na verdade o tempo é muito reduzido, né? Sim, só do sétimo... É, isso é um desafio. Do quinto ano para cima, aí você já vai montando sua grade para lá, para cá, para lá, para cá. E como aqui você de carro chega rapidinho nos lugares, você consegue dar aula em oito lugares tranquilo. É isso, você passa o dia assim. Para que dormir? Para que? Lobade. E você continua atendendo o pessoal no Brasil? Sim, aula de pilates, nascar localizada. E agora ainda tem um fuso horário, ainda tem que pensar nisso. Agora são quatro horas, mas no final tudo dá certo, Alê. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Exatamente, maravilha. Ô Tati, saindo um pouco da área profissional, o que você mais gosta da vida aqui em Braga? Acho que é a tranquilidade de andar... Nesse ritmo eu estou. Tranquilidade, falar em tranquilidade. É que o horário do almoço, né? Você está indo para casa e fala, vou estacionar o carro mais longe. Eu gosto, eu gosto de viagem de flores. Parece que toda vez que eu passo pelo centro de Braga está diferente. Eu tiro foto como se eu fosse turista, assim, chegando, sabe? Gente, eu falo isso, eu falo, vai fazer oito anos que eu estou aqui, até hoje, todas as vezes que eu vou ao centro histórico, eu tiro foto dos mesmos locais, mas parece que está diferente. Sim, e Braga é festeira, você sabe? Eu sou festeira, então fico assim, ai, agora é Braga Romana, ai, agora é Páscoa, e tem decoração, tem isso, tem aquilo, ai, tem que fazer isso, tem que comprar orelha de coelho, tem que fazer esconderijo de ovo, tem que fazer... Adoro, faz esta junina. Você envolve em todas as atividades, né, Tati? Adoro, adoro. Ainda faço animação de festa, olha lá, fim de semana, quando precisa. Estou lá. Que maravilha, gente. É de perder o fôlego, né, mas saudável, gostoso. Tati, se você pudesse deixar uma mensagem, para quem está nos ouvir agora, seja da sua área, ou não, o que você falaria de mais importante para essas pessoas que estão nos ouvir? Olha, uma coisa que eu sempre levei comigo, assim, acredite no seu sonho, seja para onde for, seja vindo, seja vindo e dando certo, vindo e não dando certo, acredite, pelo menos tente, para depois falar assim, ah, eu não tentei. Feche os olhos, encara e vambora. E sorria, né? E sorria sempre. Porque eu acho que você tem que sonhar sempre, sem sonho a gente não chega a lugar nenhum, né? Faça um quadro de sonhos, escolhe as suas imagens, reflita, olhe, a vida é isso. Que maravilha. Essa mensagem é sempre boa ouvir, né? É sempre bom a gente poder passar essa positividade, mostrar que é possível, é uma área que se a gente parar para pensar, mesmo lá no Brasil, gera uma insegurança muito grande, você viver da dança, né? E de repente você está aqui, você se desafiou, atravessou o oceano, continuou na sua área e completamente realizada, mesmo dentro da sua área profissional. É só sucesso. Ah, é muito bom, Alê, muito bom. Eu sou muito grata. Parabéns, Tati, parabéns pela sua carreira e por tudo que você vem construindo aqui na cidade de Braga. Obrigada, obrigada, fico muito feliz. Bom, infelizmente o nosso programa vai chegando ao final, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, aqui em Braga nós encontraremos a Tati por todo lado, ela está sempre envolvida nas atividades. Pode vir, pode vir. Sem dúvida nenhuma nas festas, nos eventos da UAE, a Tati está sempre presente, a gente agora já está planeando, né, a Huawei, que é a nossa, o São João do Brasil, a Tati sempre presente, puxando a nossa quadrilha, né, Tati? Oxe, quadrilha infantil, casamento. É tudo, tem tudo. Falou que tem festa, falou que tem evento, a Tati está lá sempre brilhantando esses momentos. Tati, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a eu, Alê, beijinhos. Obrigada. Continue a nos acompanhar, o Chai Pros é um programa de entrevistas que acontece quinzenalmente, quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil, no nosso canal do YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.